Peraí Não, 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 tá? Que tal? Ai, eu só acredito É a primeira vez que eu vim na casa do boy me bate aqui, piriri Ai meu Deus do céu Olha o que ele tá escutando Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não, 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 não Eu não, 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 não Eu não vou ter isso na casa do boy Ai meu Deus do céu 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 Agora logo na casa do boy Não podia ser outra hora, em outro lugar Mas tem que ser hoje agora no primeiro encontro Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que vergonha Meu Deus do céu Vergonha Amor Já lavei o rosto Oi Sim, sabe o que é que minha menina tá chegando Ai não Ai meu Deus do que to Logo agora Dois minutinhos pra chegar No próximo ano Dois minutinhos pra virada do ano E meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Amigas Vamos ano da vida Ai eu to mal amigo Eu não acredito que eu vou passar a vida do ano na privada Ai ta doendo muito Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Perfeito Ai meu Deus do céu 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 Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, ela cai no esquecimento